Beleza rapaziada, tudo bom? Tamo de volta pra mais um vídeo Eu e o fiel escudeiro Wilson Que vocês já conhecem Mas antes de entrar no tema do vídeo Caso vocês queiram adquirir camisetas iguais a essa daqui Que atrás vai o canto Praia Grande Clássico E na minha opinião é um dos cantos mais bonitos do Brasil Junto com o canto do bicudo E você já sabe Chegou no criador com uma camiseta dessa aqui Você pode ter certeza Que ele não vai mentir em relação a genética Sabia não? E também caso você queira adquirir aquelas plaquinhas de edificação Que vai na gaiola Ou até mesmo Pensa em fazer o seu cadastro no Ibama Eu vou deixar o telefone aqui embaixo Mas é exclusivamente Para aquisição de camisetas Das plaquinhas E para fazer o seu cadastro no Ibama Dúvidas? Dicas? É aqui no canal Exatamente Por isso Chegou a grande hora de você Se inscrever no canal Deixar o seu like E comentar aqui embaixo Se for uma dúvida Eu vou fazer um vídeo Para poder sanar a sua dúvida E das demais pessoas Beleza? Tudo bem Bom O vídeo de hoje É mais uma série daquela Daniel responde Eu estou aqui com a minha caneca Tá? Com o canto Praia Grande Clássico E é referente ao tema Fuga Que muita gente Tá falando besteira Ah, eu não sei E também Muita gente aí Tá me copiando, né? Nunca falaram sobre cadastro Agora Tão dando uma de Expert de cadastro Para com isso, bebê Ainda não me chame de bebê Bom Primeira dica Do vídeo de hoje É Tenha a IN-10 Na sua casa E a segunda dica Leia uma vez por mês Beleza? Por quê? Porque você já sabe A idade tá chegando Dá uns branco É claro Bom Eu vou ler aqui O artigo 46 E depois eu vou explicar Para que vocês entendam Beleza? Página 19 De 38 Da IN-10 Que é a instrução normativa Artigo 46 Em casa de fuga Com o hábito de mais de 30% Do plantel Durante o período anual O criador será notificado Por meio do seu espaço Para a apresentação justificativa No prazo de 20 dias Descrevendo a situação da fuga É instruído com fotos Ou atestado de responsável técnico Declarando as ocorrências E aqui segue Os exemplos Bom Por que que o Ibama colocou Aqui Mais de 30% Do plantel No período de um ano Ah, eu não sei Por que? Né, Wilson? Tem uns espestinhos aí Que quer passar o pássaro Para aquele amigo Que não quer fazer o cadastro E aí o que que ele faz, Wilson? Pegou ar Não sei Hum? Vai lá no seu cadastro E dá fuga Então Em vez da pessoa Convencer o amigo A fazer o cadastro Não Ele prefere fazer A coisa errada Que merda Sabia não? Então Não faça isso Se o seu amigo Não tem cadastro Não tem como Você passar esse pássaro Para ele Ah, mas eu vou fazer Porque tem jeitinho brasileiro Aí É por sua conta E risco Se fudeu Bom Mas agora Caso o seu pássaro Realmente Fugiu O que que você tem que fazer? Você tem que ir lá no seu cadastro E declarar a fuga Após você fazer isso Imprima uma nova relação Ok? Ah, Daniel Mas depois de uma semana Eu recuperei o pássaro E agora? A anilha fica fria? Vamos ouvir uns águias aí A anilha fica fria Se você declarar fuga Ai, que burro Dá zero para ele Claro A anilha Não vai servir Para aquele amigo Que eu acabei de dizer A pessoa tem o cadastro E quer passar para o amigo Que não tem A anilha não vai servir Por quê? Porque você declarou fuga Ok? Quando o imbama For na casa desse seu amigo Que não tem cadastro Ele puxar lá Ele vai chegar até você Se fodeu E aí o seu amigo vai falar Olha, eu comprei do fulano Do ciclano E aí, ó Se fodeu Entendeu? Então, não faça isso Agora, caso o pássaro Tenha realmente fugido E você conseguiu recuperar esse pássaro O que que você vai fazer? Você vai pegar o seu telefoninho Como eu digo aqui Em todos os vídeos Muita gente aí não fala Ai, genotipagem Que agora estão falando de genotipagem Quem trouxe isso no YouTube Referente a pássaros De genotipagem Foi eu Agora todo mundo está falando de genotipagem É verdade Bom O que que você vai fazer? Pegar o telefone Você vai ligar Na secretaria do meio ambiente Do seu estado Ou caso você já saiba Como ter contato com a secretaria Lá De cada estado Eles vão Instruir você Como que você tem que fazer Se você recuperou o pássaro Que você declarou fuga Lá Na secretaria Eles tem como Reverter essa fuga O que que é isso, Wilson? Reverter a fuga Eles vão colocar o pássaro De novo Na sua relação Caso você tenha Recuperado esse pássaro Ok Ah, Daniel Mas eu vou esperar um pouquinho Tal Porque eu posso, né Um amigo meu pode ter Pego esse pássaro Ok Beleza Mas Declare Porque Se no dia que você O pássaro fugiu E você não declarou Irbama bater na sua porta Ó Quem é? É o frio? Não É o Ibama Se fodeu E ele vê lá Na sua relação Ó Ele vê lá Na sua relação Ai O passarinho Cadê esse passarinho aqui? Ai Fui cio E por que que você não declarou? Pegou ar Não sei Por isso que Quando você declarar Vá lá E imprima Uma nova relação Beleza? Deu pra esclarecer? Não tem nada a ver De anilha fria De anilha não sei o que Tem nada a ver Fuga é uma coisa Anilha fria É outra coisa É? Beleza? Ok? Comenta aqui embaixo Caso você tiver Alguma outra dúvida Sobre isso E para de me imitar Tá bebê? Ainda não me chame de bebê Forte abraço E até a próxima Ainda não me chame de bebê E até a próxima E até a próxima Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê